Atenção, já falamos desse assunto aqui no Primeira Hora e deu resultado. A esquina da rua Araguaia com a Oiapoque registrou três acidentes em menos de uma semana. A CMTU instalou o semáforo na região e agora tenta melhorar a visibilidade tirando o estacionamento de carros ali da proximidade do cruzamento. Mas veja só, não foram três acidentes em uma semana, né? Por assim dizer, um distante do outro. Dois acidentes aconteceram no mesmo dia. Coloca a matéria no ar, Johnny. Seis da tarde, horário de pico no cruzamento da Araguaia com o Oiapoque. A região tem muitos estabelecimentos comerciais e fluxo intenso de veículos. Com as obras da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste, o trânsito precisou ser desviado. O movimento no cruzamento aumentou e os acidentes também. Então aumentou bastante porque aumentou muito o fluxo de carro, né? Então assim, todo dia por causa da visibilidade também é bem difícil. Então todo dia está tendo acidente. Nem todos são graves, mas como que aconteceu, mas todo dia tem algum acidente. Foram três acidentes em menos de uma semana. Nessa segunda, câmeras de monitoramento registraram a colisão entre um carro e uma moto no cruzamento. Na quinta passada, foram dois acidentes. Um deles entre um gol e uma moto. O motociclista teve ferimentos graves e está internado na UTI da Santa Casa. A CMTU até que melhorou, né? Mas é como aumentou muito o fluxo, então mesmo assim fica difícil porque os motoqueiros vêm nessa via muito rápido. Então acontece acidente mesmo. A CMTU também instalou este semáforo aqui na quadra de baixo, que ainda não está funcionando. A ligação deve ser realizada pelo órgão na semana que vem. O estacionamento, próximo às esquinas, dificulta a visualização da via no cruzamento. Para melhorar as condições do trânsito, a CMTU transformou as vagas de carro em vagas para motos.